E aí pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Elton Tutoriais. Hoje eu trago uma dica bem interessante, bem legal para vocês, que é como particionar um HD no seu computador utilizando o Windows 10. E você não vai precisar instalar nenhum programa, já é nativo do Windows a opção de particionamento de disco. Para que serve particionamento de disco? O HD é um disco, um disco rígido, onde você vai instalar o sistema operacional e os seus arquivos. Então, quando você cria uma partição, você pode instalar o sistema operacional em uma partição e os seus arquivos pessoais ficarem em outra. Quando você precisar reinstalar o Windows, você só vai mexer na partição onde o Windows está instalado e os seus arquivos ficarão lá intactos. Então, vamos lá. Você vai acessar o menu Iniciar e você vai digitar Partições. Quando você digitar, vai aparecer aqui a primeira opção, é criar e formatar partições do disco rígido. Essa dica, gente, também serve para o Windows 7, 8, 8.1, enfim, qualquer versão depois do Windows 7, ela vai servir. Então, está aqui, é o gerenciamento de discos e veja só como que está a situação do meu computador aqui nesse momento. Eu tenho aqui 100 MB reservado pelo sistema, ele coloca alguns arquivos ali que o sistema operacional precisa para iniciar. Tenho aqui o C2 pontos, aonde está instalado o Windows. Tenho o D2 pontos, aonde estão os meus arquivos. E eu tenho uma partição aqui de 100 GB que está livre. Como ela é uma partição que está livre, ela não aparece para a gente lá no nosso computador. Vou abrir aqui para vocês verem. Em meu computador, ele não aparece. Só aparecem as duas partições, o C e o D. E a partição livre não aparece. Bom, as duas partições C e D estão formatadas como NTFS. E nós vamos criar agora uma nova partição. Para isso, a gente vai clicar com o botão direito aqui e vir aqui em novo volume simples. Vai abrir esse assistente para a gente aqui. A gente vai clicar em avançar. Nessa tela, a gente define qual vai ser o tamanho dessa nova partição. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, 20.000, que vai ser em megabytes. E convertido para giga, corresponde a 20 giga. Então, eu vou avançar. Nessa tela, eu posso escolher qual é a letra da unidade que eu quero atribuir. Ele nos fornece aqui a letra G, que as outras já estão sendo utilizadas. Certo? Agora, eu vou clicar em avançar de novo. E aqui nessa tela, ele vai concluir. Bom, veja só. Ele está aqui. Apareceu aqui em formatação. Já sumiu, inclusive. E já até abriu aqui para a gente o novo volume. Foi criado. Se eu voltar aqui em computador, perceba que o novo volume está criado aqui. Basta dar dois cliques e está aí a minha partição criada. Se eu quiser, por exemplo, mudar a letra da unidade aqui, eu posso clicar com o botão direito. Vim aqui, alterar a letra de unidade. E eu mudo aqui em alterar e coloco outra letra que eu quiser. Certo? Vamos supor que eu queira excluir essa partição. Eu quero voltar o espaço livre que estava. É só clicar com o botão direito. Vim aqui em excluir volume. Quando eu for excluir isso aqui, ele vai excluir simplesmente essa partição. Os arquivos do Windows vão continuar aqui. Não vai ter problema não. Perceba que ele já voltou aqui para o espaço livre. E se eu quiser criar uma nova partição com todo esse espaço aqui, é só eu criar um novo volume e colocar o tamanho total aqui e mandar avançar e concluir. Então, é interessante que você particione o seu HD para você colocar os seus arquivos pessoais. Se você só usa o Windows, é preferível que você tenha duas partições. Uma para o Windows e a outra para os seus arquivos. Agora, se você tem o Windows e Linux instalado em dual boot, aí você vai ter que ter um conhecimento um pouquinho mais avançado de criação de partição. Porque o sistema de arquivos do Linux é diferente. E o Windows não visualiza as partições, o sistema de arquivos das partições do Linux. Certo? Depois eu vou preparar um vídeo fazendo particionamento no Linux para vocês entenderem melhor. Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado desse tutorial. Contem com o seu like e inscrição no canal. Vai lá, dá uma focinha para a gente aí. Inscreva-se no canal. Habilite o sininho na hora que você estiver inscrevendo aí para você receber as notificações. Beleza? Ficarei muito feliz se você puder também compartilhar esse vídeo nas redes sociais. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo do canal.